A matéria aqui foi feita no ano de 2005, isso aqui foi um festival em Recife, então em 2007, quando houve a primeira turnê mundial que aconteceu comigo. Eu e o Nick McCarty da banda Fran Ferdinand, tocando junto num palco no show lá na Escócia. Em 1996, quando eu iniciei a primeira gatora, eu não acertava, eu tive várias dificuldades, porque como eu falei, eu fiz tudo sozinho. Singulares, terça, oito e meia da noite. Obrigado.